Jornalistas, autores de trabalhos que valorizam o cooperativismo, foram homenageados nesta sexta-feira. Receberam o prêmio Cooperativismo Gaúcho de Jornalismo em almoço no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. Foi uma promoção do Governo do Estado e o SERVS, Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul, com o apoio de entidades do jornalismo e do cooperativismo. Promovam o DNA das cooperativas, a importância das cooperativas no Estado, o desenvolvimento econômico, o bem-estar que as cooperativas geram, a riqueza que geram, a tributação que geram. E nesse sentido, ficamos felizes em termos 67 trabalhos inscritos, que retrataram a história do Rio Grande do Sul em 2018, no seu crescimento. Foram distribuídos R$ 45 mil aos dois primeiros lugares, em seis categorias. Jornalismo Impresso, Telejornalismo, Web Jornalismo, Rádio Jornalismo, Foto Jornalismo e Mídia Cooperativa. Esse prêmio, ele vem coroar o trabalho do jornalista, do comunicador em cooperativa, que é um trabalho incessante para mostrar os valores desse sistema, que é tão importante para a sociedade. Os premiados aqui sintam-se felizes, não insistam demais, porque tem gente que está repetindo o prêmio aqui, está repetindo o prêmio, não insiste mais, vamos dar lugar para outros, para outros falarem bem do cooperativismo. Isso faz bem para todo mundo, tá? Então, um bom Natal para todo mundo que está aqui. Foi alegria recebê-los aqui. Um bom fim de ano, um grande ano novo. Na cerimônia, com o ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, foi autorizado repasse de 3 milhões e 500 mil reais para o Estado. A compra de cerca de 28 caminhões com baú refrigerado, que vai melhorar as condições de transporte, de durabilidade, de qualidade dos alimentos produzidos pelos agricultores familiares. Vai beneficiar cerca de 90 entidades, 600 famílias de agricultores, quase 2.400 pessoas.